Eu decido, it's what I wait for Mas galera, a gente vai jogar quick race Corrida personalizada, circuito Nesse mapa mesmo pode ser E galera, sou muito ruim nesse jogo Talvez eu possa ganhar Mas talvez não Vou escolher um carrinho amarelo aqui Que eu gosto muito Que tá desbloqueado É esse daqui mano É esse daqui mano Vamos lá, vou jogar alpha Não vou jogar manual não E vamos ver o que vai dar no soninho galera Vamos ver o que vai dar nesse daqui E se vocês gostarem E se vocês quiserem mais Já deixe seu like E deixe seu like Beleza 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 Galera, esse jogo é muito legal É muito bom esse jogo E se vocês gostarem já deixe seu like Pra poder trazer mais Se vocês gostarem Beleza 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 Na rua de baixo Tem um monte de piastro Aí eles podem bater Carro Carro Batei De nada Olha só mano Galera, se inscreva no canal do Chris Cartman Que lhe ajudou a fazer o vídeo Do Five Matters Facts Universe E do Ailton Silva Ele faz parte da nossa família Ele postou um vídeo do Five Matters Facts 4 Então se vocês gostarem Vai lá Se inscrevam no canal deles Pra ajudar Beleza galera O Chris Cartman vai fazer uma live outra Não é pra ele fazer Infelizmente Mas se vocês quiserem Se inscrever Vai lá O canal dele é muito legal Então vai lá Se inscreve Deixe seu like No vídeo Para trazer mais espontos Dois 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 Que vocês gostarem Opa Batei aqui Batei 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 O gráfico deste jogo Eu acho muito bom Porque diminui a qualidade Para ganhar mais FPS galera Eu joguei no último É... Índia de... De resolução E ficou muito bonito o jogo Talvez se eu conseguir Eu posso trazer para vocês Mas eu não lembro Por causa do gravador de tela Mas... Sem gravar galera O jogo fica normalzinho Beleza Acelera que os caras estão chegando Os caras já estavam lá longe E agora já está aqui mano Eu vim por aqui agora Bora Olha Estou falando errado Vambora Vambora Vamos ganhar esse negócio aqui galera Estão chegando perto Vamos bater aqui Vamos ver isso Vamos ver isso Espero que ele bate Não 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 Eu estou batendo Não sei Beleza 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 Ele está chegando Estão cansando já galera Pelo amor de deus Que Isso Estou para chegando em mim Beleza Vim aqui Talvez se eu conseguir arrumar o áudio, eu posso colocar o show do jogo em outro vídeo, beleza? O cara tá chegando em mim já! Caramba! Cara é bala! Olha lá, ele passou! Ah, mas eu vou ganhar, rapaz! Vou ganhar! Eu tô aqui, rapaz! Não! Eu bati, galera! Eu vou ficar no último lugar! Não acredito, galera! Eu vou cortar caminho e acabei batendo! Fiquei em último lugar, galera! Fiquei em último lugar, galera! Eu vou passar agora! Melhor não pegar mais atalho! Vou jogar duas vezes! E eu pensei que eu vou ficar em último, mano! Pelo amor de Deus! Pra que eu fui cortar caminho? Ah, galera! Fiquei em último lugar! Ai, cara! Tô batendo tudo aqui! Você vai bater aqui, galera! Tem que ter que dar! Nossa! O cara acabou, tô legal! Agora, galera! Não sei se vocês viram! Tá muito engraçado o cara que tá batendo ali, tá muito engraçado mesmo! Ai, gente, gosta! Agora, vamos embora, precisamos ganhar, acho que não vai dar não galera, pra gente passar os caras, só falta aquela pulvinha ali e já acaba, penúltimo lugar galera, fiquei em penúltimo lugar, beleza, penúltimo lugar, fiquei em primeiro lugar no jogo todo e no último segundo, os caras me passam, mas tá beleza, beleza, vamos embora.